e como fazer para o roblox te dar robux de graça oi tudo bem com vocês galera começando mais um vídeo do gd e hoje agora a gente tá de pijaminha com outra mascarazinha bem fofinha para vocês né galera o gd tá mudando o estilo e eu espero que vocês estejam gostando tá bom galera então hoje a gente vai de pijaminha porque tá de noite pior eu já ia dormir mas eu vi que eu tava gravando e eu resolvi trazer esse novo método para vocês galera então é basicamente um método para fazer o próprio roblox te dar robux meio que trabalhando para eles né vamos dizer assim é meio que você vai trabalhar para eles tá bom então caso você queira saber essa nova forma de ganhar robux acompanha até o final tá bom então galera o método de hoje é bem simples fácil e rápido e cara eu tenho certeza que você vai gostar porque vai ser meio que um trabalho tá bom como assim gd como assim vai funcionar como um trabalho galera basicamente aqui no brookin haven tem um setor de denúncias né então basicamente essas denúncias servem para ajudar a melhorar o conteúdo do jogo e por assim vai galera entenderam então basicamente galera se tem alguma coisa de errado aqui no brookin haven e você reporta para os administradores né você faz uma denúncia ou por exemplo tem uma pessoa que falando muito palavrão e falando palavrão você sabe que não pode né galera não pode falar palavrão tá bom então caso tem uma pessoa desrespeitando aqui tratando as outras pessoas bem bem mal sabe então galera tem o a barra de denúncias certo então basicamente essa é a barra de denúncias vamos dar uma mostrada ó aqui ó basicamente seria isso no caso assim ó eu não sei se eu clicar aqui eu não sei se eu clicar aqui já vai denunciar será que vai denunciar galera deixa eu ver não isso aqui é bloquear é é é por aqui galera é por aqui ó aqui ó achei aqui galera tem essa barra de denúncias certo então nessa barra de denúncias de denúncias galera caso você tenha achado algo desrespeitoso ou você tenha encontrado um novo bug aqui dentro do book game que tá fazendo as pessoas as pessoas como eu posso te dizer as pessoas estão se aproveitando desse bug por exemplo o bug de voar antes tinha bug de voar e agora já corrigiram esse bug porque as pessoas se aproveitavam e saia voando pelo mapa e isso não é coisa certa do do book game né porque ninguém voa na vida real não é só quem tá de avião né de avião a beleza de avião pode até voar mas vai de verdade ninguém boa né só o super homem quem mais o homem de ferro quem mais o batman ah não batman não voa não mas o batman também é legal né o batman também é legal então só eles basicamente boa né galera então teve uma onda de de reportagens né alguém reportou esse novo bug galera eu acho que aquela menina tá me seguindo vou fazer meu irmão será que ela tá me seguindo não ela parou de me seguir ela tá me seguindo meu Deus do céu e agora que que eu faço o que que eu faço galera eu vou eu vou vir por aqui acho que ela vai me perder então galera basicamente você iria trabalhar né você reporta e se o roblox definir que você fez uma boa uma boa denúncia você tirou uma pessoa que estava fazendo mal ao jogo ou você denunciou um bug que ninguém sabia e que estava afetando o jogo galera basicamente o roblox mesmo né o próprio roblox vai te retornar com robux de graça tá bom para quem não sabia galera quando você faz uma denúncia que ajuda o jogo é claro que o jogo tem a te ajudar certo ele te dá uma recompensa então essa recompensa aqui no roblox seria basicamente os robux de graça para quem não sabe tá bom então eu espero que você tenha gostado desse vídeo tá bom esse vídeo vai ser um vídeo bem curtinho mesmo para falar sobre esse assunto para vocês então caso você descubra um bug denuncie tá pro roblox para você ganhar uma recompensa caso você tenha achado uma pessoa uma pessoa como eu posso dizer uma pessoa tóxica galera denuncie essa pessoa porque você vai agregar ainda mais aquilo pro jogo tá bom e seu jogo também vai ficar bem mais leve bem mais tranquilo né porque cara pessoas tóxicas não tem que ficar aqui no jogo né tem que ficar lá guarda a sua toxicidade né não sei nem se é assim que fala mas guarda para você aqui é lugar de criança brincar e se divertir e é isso galera mas é isso aí espero que você tenha gostado dessa dica e eu espero que você acompanhe os próximos vídeos do gd e os vídeos anteriores também que saíram hoje tá bom é isso aí galera um beijo um cheiro e uma massa do gd de bicicleta com máscara de ursinho com pijama de lobinho o ui o ui